Música 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 Mas por dentro eu não muro O sentimento não para a doença não sai Se o amor vem ver tudo, tudo E naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que eu não falo de nada em você sou eu Esse reto bem-vindo de amar outra vez É meu Eu sei que eu não falo de nada em você